Oi! Hoje nós vamos aprender as cores, tá bom? Amarelo, verde, vermelho e azul. A profiana hoje trouxe o livrinho Brincando na Fazenda. E sabe quem mora na fazenda? O patinho. Lembra da história que a prof contou do patinho? Vamos ver o que o patinho está fazendo lá na fazenda. Que cor que é o patinho? Amarelo. Vamos ver o que o pato está olhando com semelhante de espanto. Deve ser um passo voando pelo céu ensolarado. Olha lá! O pato está dentro da água. E os filhotinhos estão brincando fora. Vamos contar quantos patinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Muito bem! Agora a mamãe vai lá fora e vai mostrar para vocês o céu. E sabe o que tem no céu? O que será? Tá bom? A prof vai contar. No céu tem nuvens. No céu tem o sol. A mamãe vai mostrar para vocês, tá? O céu. E agora a prof vai cantar para vocês a musiquinha do patinho. Que a prof já canta para vocês. E vocês gostam, tá bom? Dos cinco patinhos. Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Puxa! A mamãe patinho ficou tão triste Porque só um patinho voltou de lá A mamãe patinho foi procurar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Puxa! A mamãe pata ficou muito triste E começou a chorar Cadê os meus patinhos? A mamãe pata foi procurar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E os cinco patinhos voltou de lá A mamãe pata ficou muito feliz O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Viva o patinho vermelho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho Ele ficou Viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho Viva o patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viu o patinho azul Viu o patinho azul Viu o patinho azul, viu o patinho azul O patinho ajuzinho resolveu mudar de cor O sol tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor O sol tinta colorida e verdinho ele ficou E o patinho verdinho, e o patinho verdinho, e o patinho verdinho, e o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou E o patinho amarelo, e o patinho amarelo, e o patinho amarelo, e o patinho amarelo Vamos dar comidinha para o Pintinho, tá bom? Agora a gente vai dar comidinha. Aqui está ele, Pintinho amarelinho, e a gente vai dar comidinha para ele. Vamos conhecer a comidinha? Bem, aqui a prof fez para vocês, está aí na casa de vocês. A gente vai contar, a mamãe vai contar um, dois, três, vai contar todas as comidinhas. Depois a mamãe vai mostrar a cor azul, amarelo, vermelho. Vai dar as comidinhas para o Pintinho, atividade de coordenação motora. Não esqueçam de quanto eles estão realizando, para ter palminha. Viva! Muito bem! Que a prof sempre fazia desse jeito. Vamos dar comidinha? Uma para a mamãe e uma deles. Viva! Vamos dar mais um azul e vermelho agora. E assim por diante, tá bom? Espero que vocês se divirtam muito com a aula de hoje. E até amanhã!